Música Olá, eu sou a Júlia e hoje vou te ensinar um monte de receitas deliciosas para você fazer na sua casa. E eu sou a Bruna e vou estar aqui dando uma forcinha para a Júlia. Mas antes de mais nada é preciso tomar alguns cuidados. Muito cuidado com as facas. Se você precisar cortar alguma coisa, peça ajuda de um adulto. E mais cuidado ainda com o fogão. Ele é o elétrico doméstico mais perigoso que tem na cozinha. Por isso, se você precisar levar alguma coisa para o forno ou para o fogo, peça ajuda de um adulto. Outro aparelho perigoso é o liquidificador. Não encoste nele sem algum adulto estar perto. E agora vamos falar de higiene na cozinha. Se você tem cabelo comprido, não esquece de fazer um rabinho antes de começar a cozinhar. Não tem nada mais nojento do que encontrar um fio de cabelo na comida. E para quem tiver cabelo curto, como a maioria dos meninos, é bom colocar um boné. E não esqueça de lavar bem as suas mãos antes de começar a cozinhar. E para evitar que suje sua roupa, é bom usar uma dental. E tem também uma coisinha básica que todo mundo deve saber antes de meter a mão na massa. Júlia, você sabia que existem três tipos de colher? Sim. A grande, a média e a pequena. Tá certo. Mas é que na receita vai estar escrito outra coisa. Por exemplo, a maior colher, aquela que a gente usa para tomar sopa, é chamada de... Colher de sopa. Muito bem. E a média? A média, eu vou te dar uma dica, Júlia. É quando a gente vai beber aquela... Uma bebida que se bebe na xícara, normalmente na parte da tarde. Colher de chá. Muito bem. E aí tem a terceira, que é a pequena, que a gente usa também para tomar na xícara pequena. É a colher de... A colher de café. Muito bem. Então, recapitulando. A colher grande é a colher de sopa. A colher média é a colher de chá. E a colher pequena é a colher de café. E tem também as xícaras, só que essa só há dois tamanhos. A de chá e a de café. É claro. Não tem xícara de sopa. Hum... Falando nisso, tá me dando uma fome. Vamos começar a cozinhar logo? Vamos. Então, vamos começar. Então, vamos começar pelos salgados. O que você acha da gente fazer uma mini pizza? Eu acho ótimo. Então, vamos começar. Anote aí os ingredientes. Os ingredientes são... Duas massas para mini pizza. Música... Quatro fatias de queijo tipo mozzarella. Música... Quatro colheres de sopa de ketchup. Música... Um pouco de orégano. Música... E um tomate cereja fatiado. Música... Júlia, vamos começar da seguinte maneira. Vamos pegar primeiro a massa de pizza. Tá? Aqui. E aí a gente vai colocar o ketchup. Tá? Vamos colocar o ketchup por cima como se fosse um molho. Então agora a gente vai colocar o ketchup. Que é como se fosse o molho da massa. Tá? Para a massa não ficar seca. Então eu vou fazer essa daqui e você faz a próxima. Tá bom? Então vai. Agora é a sua vez. Coloca e esparrama direitinho. Que nem eu fiz aqui. Tá? Isso. Muito bem. Eu amo ketchup. É, eu também gosto. Olha, espalha direitinho. Tá? Nas bordas também. Vai um pouquinho para as bordas agora. Isso. Como pintar, né? Não parece que você está pintando? Só que com uma colher. Isso. Só mais um pouquinho e já deu. Hum! Minha pizza vai ficar bem gostosa. A gente colocando os ingredientes certos no lugar certo, não tem como errar. Então, Júlia, agora a gente vai colocar o queijo. Duas fatias. Coloca uma. Pode, pode pôr no assunto. Tá bom. Põe mais no cantinho. Aqui, ó. Porque daí a gente divide com a outra. Fatia. Tá? Põe essa no seu. Isso. Assim no cantinho. Aí, ó. A outra vai vir por cima, entendeu? Aham. De colocar. Isso. Se ficar um pouquinho para fora, corta, ó. Ficou para fora. Vamos cortar. Colocar no outro lado. Pronto. Põe aí. Isso. Agora o tomate. Júlia, você gosta muito de tomate? Adoro. Então, eu vou te dar duas rodelas de tomate para você colocar na sua. Coloca do jeito que você quiser. Se quiser, dá para fazer uma carinha. Sabia o tomate? Olha aí. O tomate pode ser o olho. Vamos mostrar para a câmera, ó. Olha aqui. Os olhos da carinha da pizza. Tá vendo? E agora, a gente pode completar com o orégano. O orégano, você pode usar para fazer a boquinha. Quer tentar? Tá bom. Coloca aí. Pode colocar. Essa pizza vai ficar bem legal com esse sorriso. Vai mesmo. Deixa eu te ajudar. Aqui. Quer fazer o nariz? Tá bom. Aí, olha que legal. Muito bem. Vamos mostrar como ficou? Uhum. Aqui. Virar. Olha que legal. Ficou uma pizza com carinha. Bem feliz. Né? Será que está gostosa essa pizza? Com certeza. Então, vamos começar a fazer? Vamos. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Para essa etapa agora, você vai precisar da ajuda de um adulto. Porque sabe o que a gente vai fazer, Júlia? O quê? A gente vai levar a pizza ao fogo. Vamos colocar ela em cima de uma frigideira e levar ao fogo para derreter o queijo. Isso eu sei. Para a pizza ficar boa, o queijo tem que ficar bem derretido. Pode ficar aqui. Se um adulto está perto, não tem problema, tá? Não pode ficar sozinho perto do fogão. Olha só. O queijo já está começando a derreter. Quando ele derreter totalmente, a pizza está pronta. Então, agora é só esperar. Deitei. A massa vai ficar um pouquinho mais crocante. Já está sentindo o cheirinho? Estou. Muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Você comeu muita pizza? Como? Comeu. Eu como toda semana. Adoro pizza. Olha aqui, esse queijo aqui já está bem derretido, tá vendo? Qual o seu sabor de pizza predileto? A mozzarella. É muito gostosa. Eu também gosto. Acho que é a minha preferida, a mozzarella. A mozzarella, a calabresa também é gostoso, né? Milho, pizza com milho também, né? É. Aqui, essa pizza, na verdade, você pode colocar o ingrediente que você quiser. A gente está fazendo a de mozzarella. Mas se quiser colocar milho, se quiser colocar calabresa, se quiser colocar qualquer coisa, dá para colocar. Sabe o que dá para fazer também? Pizza doce. Se quiser colocar doce de leite, banana, brigadeiro. Eu adoro pizza doce também. Olha aqui, acho que a nossa pizza, Júlia, já está pronta, hein? Quanto tempo? Dois minutos? Nem isso, né? Não. Super rápida. Vou deixar só mais um pouquinho para o queijo aqui do meio derreter mais. Então vamos lá. Mais um pouquinho, ela já... Olha. Hum, e o cheirinho desse queijo derretido é muito gostoso. Eu adoro queijo derretido. Eu amei. Olha só a sua carinha como está. Ainda bem que ela não ficou triste, né? Pois é. Agora, vamos comer? Hum. Então, vamos lá. Realmente, essa pizza é muito fácil. Uma criança como eu, com a supervisão de um adulto, pode fazer essa pizza. Vamos lá? Hum, que parte que você vai querer? Vamos cortar aqui a pizza em quatro pedaços? Uhum. Um pedaço com tomate para você e outro pedaço com tomate para você. Hum, só que agora estragou a carinha, né? É. Mas não tem problema. Aqui, vamos cortar em quatro. E aí, a gente come tipo aperitivo, tá bom? Uhum. Aqui, agora deixa eu cortar aqui. Quer experimentar? Cortar um? Tá bom. Quer experimentar isso aqui? Ó, corta aqui. Tem que fazer força, tá? Legal. Gostou? Hum. Aí, pronto. Agora é só puxar, ó. Já deve estar... Vamos ver. Aí, já está pronto. Que gostosa. Tá boa, né? Muita. Viu como é fácil? Uhum. Agora, você já pode fazer essa mini pizza na sua casa. Hum, gostosa. Júlia, você já viu no shopping aquela batata que vende, que vem com um monte de recheio dentro? Já. É muito gostosa. Gosta, então. Agora a gente vai aprender como fazer isso em casa. E é super fácil de fazer. Primeira coisa, a gente vai levar as batatas ao micro-ondas. Essa batata se chama Baked Potato. Anote aí os ingredientes. É muito fácil. É muito fácil. Bruna, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar a batata por 10 minutos no micro-ondas. É muito fácil. É muito fácil. Agora, Júlia, enquanto a gente prepara os ingredientes, vamos embrulhar a batata para conservar mais o calor aqui no papel alumínio, tá bom? Com cuidado, é melhor deixar aqui eu pegar, que tá quente. Agora você embrulha. Assim, né? Isso. Como se fosse uma bola de futebol. É. Agora a outra também. Pronto. Vou deixar aqui. Júlia, você gosta desses ingredientes que a gente vai colocar na batata? Adoro. Sabe o que vai acontecer agora? A gente vai colocar a margarina e ela vai derreter, porque a batata tá bem quente. E o requeijão também e o queijo ralado também. Vai ficar uma delícia. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Com cuidado, porque a batata tá muito quente. Então a gente abre. Vamos desenrolar com cuidado, que tá quente. Agora você tem que pedir ajuda pra um adulto, porque é preciso usar a vaca. Eu vou cortar a batata no meio. Aqui, vamos cortá-la. Olha, tá vendo a fumacinha saindo? Nossa. Então vamos lá. Vamos cortar a sua também, Júlia. Olha, a fumacinha saindo. Agora, pega uma colher aqui pequenininha. Eu vou pegar essa aqui. Só vamos dar uma cavocadinha. Sempre abrir uns buraquinhos, tá? Pra pôr o recheio, né? Isso, pra pôr o recheio. Isso mesmo. Aí, pronto. Viu? Faz no outro lado também. Vai ficar cheio. Isso, assim. Muito bem. Tá bom já. Agora, a gente vai colocar a margarina, tá bom? Vou colocar aqui na minha e você põe na sua. Olha o que vai acontecer. Aqui. Olha só. Tá vendo que ela tá derretendo? Tá derretendo. Olha que delícia. Viu? Tá sentindo o cheirinho? Tô. Então vai. Agora você consegue colocar na sua sozinha. Vou te pôr mais. Vai ficar mais... Deixa eu te ajudar. Aí, pronto. Agora pode pôr aqui desse lado. Isso. Vira aqui. Isso. Põe mais. Põe mais. Pra ficar bem molhadinho. Aqui. Isso. Isso. Agora passa um pouquinho pra cá. Tá vendo? Aí. Então agora essa parte que eu mais gosto. Que é o requeijão. Que é o requeijão. Olha só. Hum. Ficou uma delícia. Tá vendo que o requeijão já deu uma derretida? Essa batata vai ficar muito boa. Vai, né? Uhum. Eu gosto com bastante requeijão, Júlia. Então agora é a sua vez. Aqui tá o requeijão e a colher. E agora você pode colocar quanto você quiser. Então eu vou colocar bastante. Mas não muito, senão pode engordar, né? É verdade. Vai, deixa que eu te ajudo aqui, ó. Desceu o requeijão. Isso. Hum. Pode pegar mais pra pôr no outro. Tá. Hum. Muito bem. Vou pôr mais um pouquinho. Gostoso. Hum. E agora a última etapa. Queijo ralado. Vamos lá? Queijo ralado dá pra colocar com a mão. Assim, ó. A gente pega com os dedos e... Assim. Pegar um punhadinho. Um punhadinho. Muito bem. Isso. Viu que bonita que ficou? Uhum. Ficou linda. E agora o que tá faltando? Comer. Muito bem. Então vamos? Vamos. 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 Boa, né? Uhum. Não é mais. Tá muito boa. Eu sempre peço pra minha mãe comprar essas batatas no shopping. Só que agora eu posso fazer em casa. É verdade. E você também. Viu como é fácil? Fica muito gostosa. Muita. Júlia, agora a gente vai fazer um sanduíche muito gostoso. Você sabe como é que é o nome dele? Não. Eu só sei que é sanduíche. É um sanduíche misturinha. Sabe por quê? Porque a gente mistura todos os ingredientes do sanduíche. E aí faz um molho que é o recheio do sanduíche misturinha. Você vai ver, Júlia. É o sanduíche mais fácil de fazer e também é o mais gostoso. Bom, do nome eu gostei. Se for uma misturinha de tudo que eu gosto, vai ser muito bom. Anote aí os ingredientes que você vai precisar pra fazer o sanduíche misturinha. Quatro fatias de queijo prato picado. Quatro fatias de presunto picado. Quatro colheres de sopa de ketchup. Quatro colheres de sopa de maionese. Duas colheres de sopa de mostarda. E um pouco de batata palha. Milho, presunto, queijo, batata palha. Nossa, pelo jeito vai ser muito bom mesmo. Então agora a gente vai começar a preparar o sanduíche misturinha. Como eu já falei anteriormente, o próprio nome já diz. Mistura tudo. Então todos esses ingredientes aqui vão ser misturados nessa vasilha. Vamos começar pelo queijo, Júlia? Então pode despejar o queijo aí. Isso, despejar tudo. Depois o presunto. Aí não tem problema usar a mesma colher, porque tudo vai misturar. Então pode ir com a mesma. Isso, agora já pode dar uma misturada aí no queijo com presunto. Tá bom. Agora a gente coloca o milho e mistura. Eu amo milho. Eu também. Muito ameaçoso. O sanduíche ele fica bem colorido. É, tá parecendo. Vai ficar. Então mistura. Mistura bem. Puxa de baixo pra cima. Isso. Agora a gente vai colocar a maionese. Tem que misturar bem, tá? Tá. Raspa bem também. Deixa eu dar a raspadinha aqui final. Ops. Desculpa. Despertar, né? É. Pode desperdiçar o ingrediente. Então agora mistura. Mistura dos cantos. Pega dos cantinhos. Aqui, né? Isso, isso mesmo. Cuidado pra não colocar o ingrediente pra fora do prato, tá? Tem que ser com cuidado. Misturando bem. Olha, quer ver? Esses cantinhos, ó. Os milhos que estão no canto. Isso. Mexe mais um pouco. Aí já tá ótimo. Agora vamos colocar o ketchup? Tá grudado? Então faz assim, ó. Dá uma batida. Saiu. Coloca o ketchup. Faz a mesma coisa que com a mostarda. Com a maionese. Mostarda é o próximo ingrediente. Isso. Deixa eu dar a raspadinha aqui. Aí tá bom. Agora mistura. 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 Puxa bem de baixo pra cima. Isso. Vai virando. Misturando. Misturando. Mistura. Agora vamos colocar a mostarda. Acabou. Vamos lá. A mostarda a gente coloca menos que o ketchup, porque ela é mais forte. É. Então vão quatro colheres de ketchup e duas de mostarda. Quem não gosta de mostarda também não precisa colocar. Mas é aquela que dá um gostinho mais picante, né? Eu acho que fica gostoso. É gostoso, né? Pode. Agora, Júlia, a gente vai colocar o recheio no pão. Vou colocar aqui. Tem as quatro fatias, então a gente vai fazer dois sanduíches, tá? Vamos lá. Pode colocar aqui em cima. A gente põe o recheio só numa fatia. Pode colocar, Júlia, agora. Bastante recheio. Não, agora não é pra misturar mais. Você tava misturando, né? Não tem problema. Vou tentar resgatar aqui. Agora é só colocar o recheio, ó. Deixa eu te mostrar. É só colocar o recheio, tá? Uhum. Então vamos colocar nos dois. Tá bom? E agora o que que tá faltando? Qual é o único ingrediente que ficou ali do lado? Batata palha. Uhum. Então a gente pega a batata palha e coloca por cima. Coloca aí por cima do seu e eu ponho por cima do meu. Só pra dar um crocante. E pronto. Agora vamos fechar o sanduíche. Ó, a parte de cima aqui. Fechou. Quer que eu feche o seu? Pronto. Pode fechar o seu sanduíche. Viu como é fácil? Bem fácil. Então, vamos comer? Vamos. Vamos. Sanduíche e misturinha. Misturinha é boa mesmo. E você também pode fazer na sua casa. Hum. E se você achou a receita do sanduíche misturinha fácil, essa receita aqui é mais fácil ainda. Sabe o que que é, Júlia? O que é? É uma mousse de maracujá. Só leva três ingredientes. É muito fácil de fazer. Quer anotar aí quais são? Uma lata de creme de leite. Uma lata de leite condensado. E a mesma medida da lata de suco concentrado de maracujá. Creme de leite, leite condensado e suco de maracujá. Essa tá muito fácil. Você gosta de maracujá? Ai, eu gosto. Me deixa calma. Hum, é verdade. Sabia que maracujá é uma fruta brasileira? É? É. Então, vamos começar? Qual é o primeiro passo? Colocar dentro do copo do liquidificador todos os ingredientes. É muito fácil de fazer essa receita. Então, vamos começar pelo leite condensado? Vamos. Vamos lá. Você vai ver, Júlia. É muito fácil de fazer essa receita. Muito fácil. Não esqueça em casa que você precisa ter a supervisão de um adulto para mexer no liquidificador. Tá? Aqui. Leite condensado. Hum, leite condensado é muito bom, né? Muito bom. Tudo que leva leite condensado fica gostoso. É. Então, foi. Agora o creme de leite. E aí o suco, Júlia, você pode colocar, tá bom? Tá bom. Vamos colocar o creme de leite. Aqui tem que raspar bem para não desperdiçar. É. Agora, coloca o suco. Viu como é fácil? Agora é só bater no liquidificador e tá pronta a nossa mousse. Mas já pode comer depois que coloca no liquidificador? Não. A gente tem que levar até a geladeira e deixar mais ou menos umas duas horas esfriando para ela ficar mais durinha. Tá bom. Tá bom. Bom, a gente acabou de bater no liquidificador por mais ou menos uns três minutos. E agora a gente vai despejar no prato. O que mais que tá faltando, Júlia? Comer, claro. É, comer. Mas a gente só vai comer depois que a gente levar a mousse para a geladeira. E agora, Bruna? Agora a gente vai levar ao refrigerador e esperar por mais ou menos umas duas horas. Olha só o que ficou pronto. Hum, parece gostoso. Vamos experimentar? Vamos. Hum, é muito bom e muito fácil de fazer. Hum, mousse de maracujá. Mais uma receita que eu aprendi e você também aprendeu. Bruna, eu li que o nome dessa receita se chama bicho de pé. Que receita é essa? Bicho de pé, Júlia, nada mais é do que um brigadeiro, só que de morango. Você já comeu? Nunca. É uma delícia, fica bem docinho, além de que ele fica lindo. Você pode colocar para enfeitar a mesa, fica super bonito. Brigadeiro de morango? Eu nunca vi. Espero que seja bom. Não, Júlia, não precisa se preocupar porque vai ser gostoso, você vai ver. Anote aí os ingredientes. Uma lata de leite condensado. Uma caixa de gelatina sabor morango. Uma colher de sopa de manteiga. Açúcar para enrolar. E cachalpinhas. Gelatina, leite condensado. Só coisa boa, né Bruna? Para essa primeira etapa da receita, você vai precisar da ajuda de um adulto. Porque é preciso levar todos os ingredientes para o fogo. Então, vou te mostrar como é que se faz. Primeiro, em fogo baixo, a gente vai despejar o leite condensado com a manteiga numa panela e mexer, mexer, mexer até ferver. Por que fogo baixo? Porque com o fogo baixo, a gente consegue cozinhar a receita mais devagar sem deixar os ingredientes queimarem. Depois que o leite condensado e a manteiga ferveram, a gente vai acrescentar o pozinho da gelatina. Mexer mais um pouco, até você perceber que toda a receita está descolando do fundo da panela. Você consegue enxergar o fundo da panela. Por que é importante ficar mexendo de vez em quando? Para a receita não empelotar. Ou seja, para não ficar com aquelas bolinhas. Ah! Você mexe e você dissolve. Depois que a mistura soltou do fundo da panela, a gente desliga o fogo e deixa a mistura esfriar. Depois que esfriar, ao ponto de você conseguir encostar com a mão na mistura, quer dizer que o bicho de pé está pronto para ser enrolado. O que é ser enrolado? É a gente fazer bolinhas com o bicho de pé. Que essa é a parte mais divertida que toda criança adora. É, né? Fazer bolinha, eu já entendo. Mas vamos ver como vai ficar o meu bicho de pé. Vamos começar a fazer esse bicho de pé? Vamos lá! Então, como eu falei, se a gente colocar o leite condensado, também tem que colocar tudo, porque senão... Agora a manteiga. Peguei a minha manteiga. Agora é só levar ao fogo. Vamos lá? Então agora vamos colocar o leite condensado com a manteiga aqui no fogo baixo, tá? Não esqueçam que tem que ser fogo baixo. A gente mexe até ferver. Você sabe quando é que ferve, Júlia? Quando? Quando levanta aquelas borbúrias, sabe? Agora a manteiga já está derretida, viu? Você não consegue mais enxergar a manteiga aqui. Agora é só esperar ferver e a manteiga. Agora é só esperar ferver e a gente coloca a gelatina. aqui na nossa receita. Hum, olha só o cheirinho, Júlia. Hum, bom, né? Hum, muito bom esse cheirinho. E olha que bonito que fica. Fica bem rosa. Meio papelhada, né? É. Posso mexer um pouco? Pode, mas tem que mexer bem rápido, tá? Bem rápido. Sim? Isso. Isso, agora deixa eu ir um pouquinho só para dar o pedro aqui. Tá. Olha aqui. Hum, cheirinha. Parece aqueles brigadeiros que tem em festa de aniversário. Hum. Né? Agora que o bicho de pé já esfriou, a gente vai poder enrolar, Júlia. Você já enrolou alguma vez um docinho? Claro. Já brigadeiro, né? Mas um docinho rosa eu aposto que você nunca enrolou. Então vamos lá. Para quem não sabe, é preciso antes passar um pouquinho de margarina nas mãos. Então, ó, vou colocar aqui e vou colocar um pouquinho na sua. Por que a gente coloca margarina? Para o doce não grudar na mão. Ó. Mistura bem, não tem problema. A gente fica passando creme, né? Isso, como se fosse um hidratante, né? Tá bem melecada a sua mão? Bem. Olha só. Agora que tá bem melecada, a gente pode começar a enrolar, tá bom? Que bonito. Bonito, né? Olha a cor que ele ficou. Ficou um rosa. Então, um pouquinho na sua mão. Aí, agora enrola. Enrola, enrola, enrola. Vai fazer uma bolinha. Acho que a minha mão vai ficar toda rosa. Será? Não, não fica não. Olha, aí você vai fazendo assim, ó. De um lado pro outro. Olha que lindo. Tá a bolinha? Agora vamos pôr no açúcar. Tum. Coloca no açúcar. É que a minha tá parecendo uma pedra. Não tá uma bolinha ainda? Ixi, Marília. Pronto. Agora tá uma bolinha. Então vai, coloca aí. Coloca no açúcar. Isso, ó. Põe o açúcar. Cuidado. Agora põe ali na cachopinha. Tum. 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 Se inscreva no canal Ficaram bonitos, né? Ficaram, vamos experimentar para ver se ficou gostoso também? Vamos lá! Então, Júlia, valeu a pena? Valeu a pena! Só que até agora eu não sei o que quer dizer bicho de pé. Bom, eu também não sei por que essa receita chama bicho de pé, mas o que importa é que ela é muito gostosa. Podia ser parecida com um bicho de pé, né? Pois é! E agora, para a gente encerrar as nossas receitas com chave de ouro, a gente vai fazer um bolo de caneca. Você já viu um bolo de caneca, Júlia? Nunca! Pois é! Então agora a gente vai aprender a fazer um bolo de caneca que vai no micro-ondas. É muito fácil! Anota aí os ingredientes. Um ovo pequeno Três colheres de óleo Quatro colheres rasas de sopa de açúcar Quatro colheres de sopa de leite Duas colheres de sopa de fubá Quatro colheres de sopa de farinha de trigo E uma colher de café de fermento em pó Para a calda Duas colheres de sopa de goiabada E uma colher de água Bolo de caneca é para beber ou é para comer? É para comer, né, Júlia? Estou vendo que tem um monte de coisa nessa receita. Como é que a gente começa? A gente começa pela parte básica que se faz em qualquer bolo Untar Você sabe o que é untar? É a gente colocar margarina e farinha em toda a superfície da forma Que nesse caso é a caneca Para o bolo não grudar Então vamos lá untar? Bom, Bruna, mostra para mim como é untar Vamos lá! Primeiro a gente coloca aqui a margarina no guardanapo E espalha na caneca Ah, essa parte é fácil Quer fazer? Vai você Parece que é fácil Vai você Estou bem? Cuidado para não deixar o papel cair Uhum Entendeu? Bom, tá, agora depois que a gente passou a margarina A gente coloca só um pouquinho de farinha, tá? Agora Deixa que eu coloco aqui essa um pouquinho mais complicada Eu vou colocar e você vai mexendo a caneca, tá? Isso, assim Pode, isso já é suficiente Ajuda? Pode, vai batendo assim Isso Agora, Júlia, vamos pegar o ovo Colocar o ovo aqui Tem que tomar cuidado, né? Isso Acho que não pode Aí, ó O ovo aqui É bem diferente assim, né? Agora a gente vai bater com o gato Pode, vai Isso, assim Muito bem Mateus, misturou bem? Então agora vamos para a próxima etapa Próxima etapa É colocar o óleo O óleo é esse daqui, né? Coloca o óleo Assim, desse lado Assim, tá? Tira a sua mão aqui Aí, pronto O óleo Agora a gente vai colocar o açúcar Isso Muito bem Tudo Tudo O açúcar O leite agora Aqui do açúcar O leite com cuidado Para não melecar, tá? Daquele jeitinho Isso E agora O fubá Pronto Deixa eu ver Aí Tá útil E agora? Posso mexer? Pode Toma uma colher e mistura bem Já tá ficando com cara de bolo, né? É Já falta pôr no forno, né? Só que esse bolo vai no micro-ondas Ele não vai no forno Então é mais fácil Eu também posso fazer, né? Pode Olha como é fácil Até agora você podia ter feito tudo sozinha, né? É Se tivesse a receita direitinha escrita Eu poderia fazer sozinha É verdade Agora que você tá aprendendo Você vai ver que você vai conseguir fazer sozinha É, né? Vamos colocar a farinha agora? Aham Deixa eu ver se tá bem mexido Agora A gente tá colocando a farinha De trigo Que normalmente é a farinha utilizada nos bolos E O que que faz o bolo crescer, Júlia? Você sabe o nome? Fermento Muito bem Então agora a gente vai colocar o fermento Não pode por muito, né? Depende Nesse caso não precisa de muito Porque É um bolo pequeno Então vamos misturar Misturei Agora direitinho Cuidado pra não transbordar E agora a gente vai colocar a caneca Por três minutos No micro-ondas Na potência máxima E aí, Bruna? Como é que ficou? Olha só que bonito que ficou o nosso bolo Mas ainda não tá completo Falta uma coisa muito importante Sabe o que que é? É a calda Calda? A calda, Bruna? O que que é a calda? A calda é a cobertura do nosso bolo Agora a gente vai fazer a seguinte Da seguinte maneira Pega ali a goiabada Aqui Goiabada Vamos colocar aqui Eu gosto muito de goiabada Hum, eu também Muito bom E aí agora a gente põe um pouquinho de água Por quê? Pra quando ela derreter Ela ficar mais líquida Entendeu? E aí a gente leva ao micro-ondas Por um minuto Ok Tá bom? Já volto Bom, daqui a pouco tem um bolo pra comer Essa é a calda então? Essa é a calda de goiabada Vamos colocar por cima do bolo? Vamos Então vamos lá Deixa eu colocar primeiro pra ver o que acontece Hum, transbordou um pouquinho, né? Não tem problema Agora que chegou a hora que a gente sempre espera É a hora de experimentar Então vamos lá Hum, tá bom Você primeira, né? Então tá Deixa eu ver Hum, ficou bom Olha só Hum, não ficou? Uma delícia Viu como é fácil? Essa receita você pode fazer sozinho Dá pra pôr mais calda Ana, põe aqui dentro Dá pra pôr mais calda Agora fica bem molhadinho Experimenta, Ju Bom, né? Hum, tem receita boa mesmo Tchau 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 Tchau